É a TED, um vídeo que eu confesso que eu jamais esperaria fazer, até porque eu confesso que eu sou um grande fã do seu trabalho, só que dessa vez as coisas passaram dos limites. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio Son e é um prazer ter vocês por aqui. Antes do vídeo começar, se inscreve aí no canal, pô, e me ajuda a chegar nos 500 mil inscritos. A gente tá quase lá, e eu juro, o especial vai ser bem legal. De tudo isso, vamos lá. Lucas Oliotti de Souza, ou então mais conhecido como TED, um canal criado lá em 16 de janeiro de 2012, e que de lá pra cá, no momento que eu tô gravando esse vídeo, são mais de 1600 vídeos postados no seu canal. E sério, junto com uma bagatela de 12 milhões de inscritos. É coisa pra caceta. O canal do TED sempre foi voltado pra vídeos de react, vlogs e coisas desse tipo, do tema mais de humor, coisa que é muito bom, eu confesso. Eu assisti a ele faz mais ou menos uns 4 anos, assisti porque o que ele fez foi imperdoável e eu nunca mais vou assistir ele de novo. Enfim, pra contextualizar, eu posso até falar besteira e não ser exatamente preciso, mas entre os dias 8, 9 e 10 de maio de 2021, o TED, esse homem delicioso horrível, completou a marca dos 12 milhões de inscritos. E no dia 10 de maio, o mesmo posta um vídeo com o título Sim, Eu Fiz Isso, um vídeo que ele fala da dificuldade que está sendo ver tantos memes que fazem dele careca, e mostra que ao invés de estar feliz, ele tá muito triste com essa zoeira. Olá, nesse final de semana a gente completou 12 milhões de inscritos, parabéns pra gente, parabéns pra vocês e tal. Mas existe uma coisa ainda que acontece aqui com a gente que eu não tô 100% satisfeito ainda e não tô muito bem resolvido comigo mesmo, que é essa questão do meme todo que tá rolando, do TED careca, sabe? Assim, eu tentei o máximo possível levar isso como uma brincadeira, mas não tá dando mais. Eu não tenho nada contra a careca, inclusive eu tenho um quadro do Goku careca aqui, mas eu acho que assim, é uma insegurança que eu não queria que vocês tocassem no assunto, sabe? Eu acho que já deu. Eu queria que chegasse nesse ponto no vídeo de 12 milhões de inscritos, é um especial. Bem, comovido com essa história toda, ao ponto de eu chorar 48 horas seguidas no banho, eu tomei uma decisão. Eu decidi ficar careca assim como o TED, e prestar uma homenagem ao mesmo por ele ter ficado careca justamente quando ele atingiu os 12 milhões. E foi aí que a desgraça aconteceu. Bom, eu tô aqui pra fazer uma homenagem pro TED, já que eu tô muito triste. Eu vi a tristeza dele, do pessoal zoando ele careca, então eu vou fazer essa homenagem pra ele. Eu vou ficar careca também. É algo muito triste pra mim, até porque vocês tão vendo que meu cabelo tá um pouco grande, como dá pra ver, tá até franjinho aqui. Mas... Por você, TED. Eu fiquei muito triste assistindo o seu vídeo. Assim que eu terminei de cortar o meu cabelo, eu pensei comigo. Pronto. Agora que eu tô careca, em homenagem ao TED, eu vou ir assistir um pouco dos vídeos dessa nova fase dele careca, né? E meus amigos, o pior aconteceu. Assistindo os vídeos, meus olhos de Sharingan com metaforando, fui percebendo algo errado nos vídeos. Uma desproporção relacionada às cores de pele. Uma parte do rosto tava diferente da careca do TED. E isso aí foi me intrigando, intrigando, até que... Eu decidi investigar. No vídeo, denominado, se um dia você ver algum careca fazendo isso, corra. Lá no finalzinho do vídeo, o TED sente um desconforto na careca que já tava estranha. Eu confesso, já não estava mais com o mesmo brilho da primeira vez. Eis que do nada, simplesmente do nada, isso acontece. Mano, deu até... Nossa, deu até coceira na cabeça, mano. Nossa, deu muita coceira na cabeça. Nossa, pera aí, família, que eu não sei o que aconteceu, mano. Será que é óbvio? Meu Deus. Nossa, tá coceando demais. Nossa, o que tá acontecendo? Tá coceando muito. Jesus. Ai. Ai. Não. Pois é, meus amigos. O TED teve a capacidade de mentir pra todos nós. Uns acreditaram desde o começo, outros não acreditaram nunca. E eu acreditei e fiquei careca por ele. Esse daí é o ídolo de vocês. Obrigado, TED. De verdade, por me enganar dessa maneira. Agora, a única coisa que brilha é a minha ilustrada careca. E não mais os raios solares do sol. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam Careca. Prazer em conhecer vocês. Tudo isso graças ao TED, que me enganou. Eu peço pra vocês não se esquecerem de me seguir nas minhas outras... Eu espero que vocês não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. Como é o caso da Twitch, da Twitch, do Instagram. E, TED, você realmente me decepcionou. E eu tô bem triste. Até porque eu tô careca. E não vai ter perdão que esse criador de conteúdo fez. Antes que eu me esqueça... TED, eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo por algum motivo da vida. Eu acredito que não. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui como uma homenagem, digamos assim. Porque eu te admiro demais. E admiro demais todas as suas conquistas e marcas que você vem alcançando ao longo dos anos. Parabéns pelos 12 milhões de inscritos. Sabe que eu te acompanho há muito tempo. Por mais que não pareça. Por mais que aparentemente era um vídeo sério, não é? Óbvio que esse vídeo aqui não foi nenhum ataque, nem nada do tipo. Todo mundo tá levando a brincadeira, essa brincadeira. Que você fez, ficar careca e coisa do tipo. Enfim, só foi um vídeo aleatório mesmo aqui no meu canal. E também uma homenagem pra você. Enfim, parabéns de novo. Não fica bravo comigo, por favor. Também não fiquem bravos comigo pelo clickbait. Só foi uma brincadeira, eu juro. E eu só apago esse vídeo se o próprio TED reclamar e não gostar. Então, sei lá. Se o Clebinho223 reclamar, eu sinto muito em dizer. Mas não adianta, porque eu não vou apagar. Porque vocês pediram, senhores Clebinho223, que são os haters aqui do canal. Enfim, beijão. E até a próxima. Esse é o Tio Sankaré. Vocês também já falaram muito do Tio Sankaré. Fui. E até a próxima.